Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos nessa segunda-feira para mais uma edição do Todd News. E como vocês já sabem, bora abrir o vídeo vendo a sugestão de gol de um dos inscritos que me mandou lá no Instagram, se liga no golaço que ele pediu. Fala Todd, queria que tu colocasse o vídeo do gol do Company, o Zagueiro, contra o Leicester City no penúltimo jogo da temporada passada da Premier League. Se você quiser aparecer na próxima edição, é muito fácil. É só me seguir lá na rede social e mandar um vídeo por direct para mim, beleza? Você tem que detalhar quem fez o gol e também em que partida isso daí aconteceu. Aí você pode aparecer na próxima edição. Galera, hoje eu vou falar muita coisa legal. Juventus fez proposta por Caio Jorge, novidades da novela Neymar. Vou falar de Arthur lá na Juventus. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro emitiu um comunicado que autoriza os clubes a retomarem os treinos em seus CTs durante esta pandemia, desde que atendam três requisitos. O primeiro é o comprometimento com a saúde e vida alheia mediante a cumprimento das diretrizes e autoridades competentes. O segundo é obediência a determinações governamentais e seguimento de procedimento e protocolos técnicos e também científicos recomendados. E por último, temos a proteção individual e coletiva. Mas mesmo que os clubes queiram retornar aos treinamentos, eles não podem, pelo menos, até o dia 11 de maio, já que o governo do estado do Rio de Janeiro e também a prefeitura municipal vetaram a liberação da Fergie. O atacante Walter continua sem contrato e cumprindo a sua suspensão por doping, que vai até o mês de julho. O jogador irá começar agora um programa de recuperação física lá no Atlético Paranaense para tentar voltar aos gramados em sua melhor condição. Já que estamos vivendo uma pandemia, o programa vai começar à distância e depois o intuito é que ele vá para o CT. Vale a pena frisar que, por enquanto, ele não tem vínculo nenhum com a equipe do Furacão. O goleiro Fernando Pras, que hoje defende o Ceará, leiloou relíquias para ajudar as famílias que sofrem com a pandemia do Covid-19. E elas foram uma camisa usada por ele no Palmeiras, uma no Vasco e também uma pela Seleção Brasileira. Elas foram arrematadas por um total de R$ 20 mil e quem comprou as três foi o ex-presidente do Palmeiras, Paulo Nobre. Uma parte do valor será doado ao Hospital Infantil Filantrópico do Ceará, outra parte será doada à Casa de Apoio à Criança do Câncer em São Paulo e a última parte será usada para comprar cestas básicas para serem doadas na capital cearense. O Gabriel Martinelli estourou jogando no Ituano no ano passado e aí você pode se perguntar, pô, nenhuma equipe aqui do Brasil foi atrás do jogador antes dele ir lá para o Arsenal? Foi sim e eu vou te contar quem foi. Gabriel Martinelli está jogando muita bola lá na Premier League, foi procurado por Corinthians, São Paulo e Cruzeiro antes da sua saída para o clube inglês. O site Globesport.com confirmou que a Raposa e o Tricolor Paulista tentaram contratá-lo junto ao Ituano e viram que o Corinthians já tinha feito uma proposta que se aproximava muita à primeira feita pelo Arsenal. Então os dois clubes acabaram deixando o negócio e os Gunners aumentaram a oferta e acabaram levando o atacante lá para a Premier League. O Santos deve ter o retorno de Romário após a pandemia. O jogador encerrou seu contrato de empréstimo com o Mirassol no final de abril e deve ser utilizado na equipe da Vila Belmiro. A comissão técnica de Jesualdo Ferreira sabe da dificuldade financeira e busca soluções em casa. Ou seja, como a equipe não deve contratar nenhum reforço novo, o lateral esquerdo está sendo analisado pela comissão. O clube Bruges acionou a FIFA já que o Santos não pagou nada do combinado pelo empréstimo de Luan Pérez, feito no ano passado. O CEO do clube belga, em entrevista à Gazeta Esportiva, falou que o time paulista não entrou em contato para negociar o acordo e que a solução agora só sairá por meio da justiça. Ainda falando de Santos, o famoso jornalista Nico Chira, especializado no mercado de transferências, afirmou que a Juventus fez uma proposta no valor de 18 milhões de euros, o que aqui no Brasil daria 109 milhões de reais, pelo jovem atacante Caio Jorge, mas ela foi rejeitada de cara pela equipe do Santos. O presidente José Carlos Pérez considera que o atacante vale 30 milhões de euros, o que daria 180 milhões de reais. E caso essa proposta seja apresentada, ele sim venderá o jogador à Juventus, ou qualquer outro time que apresentar a mesma oferta. Então, na cabeça do presidente José Carlos Pérez, Caio Jorge está valendo aí 180 milhões de reais. O jogador aí foi um dos destaques da seleção brasileira na conquista do Mundial Sub-17 no ano passado, está jogando também muita bola no Santos. Você acha que a proposta feita pela Juventus de 109 milhões de reais já estava bem paga pelo jogador? Comente aí quanto você acha que Caio Jorge está valendo e se essa proposta deveria ter sido aceita pela equipe do Santos. Deixe a sua opinião e bora bater um papo? Agora que eu já falei do Brasil, eu tenho que te pedir um favor, pedir uma moral. Deixa o like no vídeo porque ajuda pra caramba, eu tenho certeza que você tinha esquecido. Não deixa pra depois, aperta agora o joinha. E também aproveita pra se inscrever aqui no canal Todd e sempre fique bem atualizado em relação a esse esporte maravilhoso. Agora chegou aquela hora que tanto vocês gostam, que é aquele nosso rolezinho pela Europa. Então, bora ver o que está acontecendo? Depois do governo italiano liberar o retorno dos treinos no país, cinco clubes já anunciaram que vão retomá-los nesta semana. E eles são Inter de Milão, Roma, Parma, Bolônia e também o Sassuolo. As atividades serão feitas individualmente no começo e por enquanto a presença dos jogadores ainda é opcional. Inclusive, hoje de manhã, o Sassuolo já foi o primeiro clube a retornar ao treinamento. Na semana passada, o Campeonato Francês foi mais um encerrado lá na Europa e o Paris Saint-Germain foi declarado campeão. A famosa revista France Football elegeu os 11 melhores do campeonato. Se liga só na seleção. Ela é formada por Rabikovic, Traoré, Thiago Silva, Abdelhamid e Mauassa. Verratti e Camavinga formam o meio campo. Di Maria, Mbappé, Ben Eder e Neymar fecham a seleção. A revista também elegeu os três melhores jogadores do campeonato francês, deixando o Neymar de fora. O top 3 ficou assim. Kylian Mbappé, Di Maria e Eduardo Camavinga. Frisando que esse top 3 e também essa seleção são da revista France Football. Por enquanto, a Ligue 1 ainda não anunciou a seleção do campeonato. Agora eu quero te fazer uma pergunta que muita gente se fez aí depois que foi anunciado isso. Muita gente considera que o Neymar deveria estar no lugar do Eduardo Camavinga, que é uma das maiores joias lá do campeonato francês. O cara tá jogando muito e tá sendo procurado por vários gigantes da Europa. Mas o Neymar também fez uma bela temporada, ajudou muito o Paris Saint-Germain, meteu o gol pra caramba. Vocês acham que o brasileiro merecia estar no top 3? O que vocês acharam aí desse top com Mbappé, Di Maria e também Camavinga? Coloca a sua opinião nos comentários. E a novela Neymar teve mais um capítulo hoje. O jornal Mundo Deportivo publicou nesta segunda-feira que o desejo do craque continua sendo voltar ao Camp Nou na próxima janela. E para isso teria recusado 100 milhões de euros, o que dariam aproximadamente 600 milhões de reais. Para renovar o contrato com o time francês, Segundo a reportagem feita pelo jornal, essa bolada seria paga como bônus pela assinatura de contrato. Além de no papel, seu salário de quase 38 milhões de euros subiria para 50 milhões de euros anuais. Neymar, por sua vez, disse não e segue buscando voltar ao Barcelona e ele está disposto até mesmo a reduzir os seus ganhos para voltar a jogar no time espanhol. Será que dessa vez a novela Neymar vai ter um final feliz para o jogador, para a equipe do Barcelona? O que vocês acham, hein? Ela deve render muitos capítulos, ainda mais que o futebol está paralisado, ninguém sabe quando retornará, exatamente como é que vai ser a próxima janela, se os clubes vão gastar muitos valores, como será feita essa negociação. Mas uma coisa a gente não pode negar, que o Neymar quer mesmo voltar para a equipe do Barcelona, porque rejeitar 600 milhões de reais só para colocar a caneta no papel é muita coisa, hein? Ele está mostrando realmente que amadureceu e quer voltar sim ao time do Barcelona. Coloque nos comentários se você acha que essa novela terá um final feliz. Ndombele está na lista de dispensáveis do técnico José Mourinho, mas mesmo assim, segundo o jornal holandês Telegraph, ele recusou na semana passada um avanço do Barcelona, que teria aberto conversas com seu agente para saber a possibilidade de ele vir jogar na Espanha. O jogador teria dito não e espera recuperar o seu espaço e também confiança com José Mourinho. Em entrevista à Sky Sports, o diretor financeiro da Juventus, Fábio Baratissi, confirmou que o clube vem procurando o volante Arthur e, inclusive, já teria iniciado as conversas com o Barcelona. O diretor confirmou que Pianic pode ser envolvido no negócio, já que ele também é um desejo do time catalão. Uma troca não está descartada pelo jogador e Baratissi confirmou que, por conta da pandemia, os times devem gastar menos na próxima janela. Trocas e acordos devem ser feitos e é isso que ele vem buscando com o Barcelona por Arthur. O Liverpool, que já possui o melhor zagueiro do mundo, Virgil van Dijk, quer reforçar ainda mais o setor e montar a melhor zaga do mundo, com o Khalidou Koulibaly atuando ao lado do holandês. Segundo o site Cautio Mercato, os Reds já abriram conversas com o Napoli e também com o agente do jogador e eles pretendem fazer uma oferta e vencer a concorrência com o Manchester United. A publicação afirma que o Liverpool vai oferecer Dejan Lovren como parte de pagamento. Virgil van Dijk é o melhor zagueiro do mundo atualmente e a gente sabe que o Khalidou Koulibaly está ali pelo menos entre o top 5, né galera? O cara joga muita bola. Imagina essa zaga no Liverpool na próxima temporada. Van Dijk, Koulibaly, o Alisson no gol, meu amigo, vai ser difícil alguém passar, hein? O que vocês acham aí dessa notícia? Vocês considerariam aí Van Dijk e Koulibaly a melhor dupla do mundo na zaga? Hoje em dia, atualmente, se eles fossem aí unidos e jogassem pelo Liverpool? Coloquem as suas opiniões nos comentários, beleza? Galera, essa daqui foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de comentar sobre tudo para a gente poder bater um papo. E se você ainda não conhece meu canal secundário, o link está na descrição. Lá tem gameplay, jogo de terror, vídeos para você dar risada. Tem muita coisa legal para você se distrair. Lembrando que não tem nada a ver com futebol. Dá uma moral, dá uma chance e vai lá e conhece meu canal secundário, beleza? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho